Novena da Sagrada Face de Jesus Senhor, procuro a vossa face. Não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito. Fazer brilhar sobre mim, a luz da vossa face, instruindo o caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho, e por seus infinitos merecimentos concedei-me, um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa Divina Majestade, e a graça que eu desejo alcançar nessa novena. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa Sagrada Face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue, todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, banhada de sangue, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, coberta de escárnios, espinhos e injúrias, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Oração final. Adoramos a santa face do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, incalculável nos méritos, e riquíssima misericórdia para todos os que o chamam. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, nós vos suplicamos, que venerando a face santíssima de vosso Filho, desfigurada na paixão por causa de nossos pecados, no imersão nos contemplada eternamente no restringor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Deus Todo-Poderoso e misericórdia para todos os que o chamam. Legenda Adriana Zanotto